Oi Brasil, hoje eu vou dar 5 motivos pra você assistir a série do Zé do Caixão Primeiro, pra quem não tá entendendo nada, essa sexta-feira agora, dia 13, sexta-feira 13, lançou a série do Zé do Caixão lá no canal Space, vai passar todas as sextas às 10 da noite E o motivo número 1 pra você assistir essa série é porque é uma série brasileira de qualidade Coisa que a gente não vê muito fácil por aí, inclusive muita gente me pergunta Qual uma série brasileira pra eu assistir? Eu quero valorizar o produto nacional Pronto, tá aí, assiste a série do Zé do Caixão Tem um cabelo na minha cara E ela é maravilhosa Eu já assisti os dois primeiros episódios numa pré-estreia que teve E a série é tão boa que por mim eu tinha ficado lá a noite inteira assistindo a todos os episódios Porque eu achei muito legal São só 6 episódios, infelizmente, porque por mim podia ter 20 que eu ia assistir todos Essa série é baseada numa biografia do José Mujica Marins Que é o criador, né, do personagem Zé do Caixão Pra quem não sabe direito quem é Zé do Caixão É um personagem do cinema brasileiro criado pelo José Mujica Marins Ele curtia fazer cinema e foi virando um cineasta Quando eles tiveram a ideia de adaptar esse livro, eles iam fazer um filme Eles tentaram juntar dinheiro pra fazer filme, tentaram várias coisas, mas não deu certo E agora finalmente deu certo, mas acabou virando uma série O que pra mim é muito melhor Porque dá pra explorar muito mais cada detalhe da vida do José Mujica e do Zé do Caixão Como eu disse, são 6 episódios e cada episódio fala de um filme da carreira dele Então alguns detalhezinhos de algumas das histórias não são exatamente daquele filme Mas eles pegaram e juntaram pra poder contar esses detalhes Que se fosse colocar no filme certinho, às vezes não teria entrado No primeiro episódio a gente vê a história relacionada ao filme Assina de um Aventureiro Que na verdade era um faroeste Porque ele não fez só filmes de terror, ele fez vários outros tipos de filmes também Então nesse filme ainda não existia o Zé do Caixão E aí no segundo episódio que ele criou o Zé do Caixão e começou a atuar sendo ele Então só pra fechar, o motivo número 1 É uma série brasileira de muita qualidade É muito boa Se você quer valorizar o produto nacional, tá aí a sua chance O motivo número 2 É conhecer o Zé do Caixão Conhecer o José Mujica Marins E ver na verdade como ele criou o Zé do Caixão Todo o processo, esses dois primeiros episódios Você vai entendendo o processo dele criar, principalmente no segundo De ele criar o personagem Também é legal pra você conhecer os filmes do Zé do Caixão Se você ainda não conhece essa parte do cinema brasileiro Vá atrás, assiste a série E depois vá atrás dos filmes pra você entender melhor tudo isso Porque esse é um dos personagens mais icônicos do cinema brasileiro Então você tem que conhecer a história dele Que aliás pra mim é um dos grandes pontos altos da série É mostrar pra essa nova geração um pouquinho da história do Zé do Caixão e do José Mujica Número 3 O Matheus Nastergalli faz o Zé do Caixão E ele é sensacional Quando eu saí lá do cinema Eu não tinha palavras pra descrever o trabalho deste homem Se você já viu O Alto da Compadecida Ou Carandiru Ou sei lá, qualquer um dos outros filmes que ele fez O Matheus Nastergalli é simplesmente incrível E aqui na série do Zé do Caixão Você vê ele se transformando Literalmente transformando Porque o personagem também O José Mujica vai se transformando no Zé do Caixão E o Matheus Nastergalli tá transformado no José Mujica E tá transformado no Zé do Caixão Gente, é uma loucura O jeito dele falar Se você já viu qualquer entrevista do José Mujica Você vai ver que ele fez um trabalho de imersão muito denso nesse personagem E você vai se apaixonar Não só pelo Matheus Como pelo Zé do Caixão também Todos os trejeitos O negócio da sobrancelha pra cima Que o Zé do Caixão sempre faz A posição das mãos O jeito de falar Com aquelas pausas O jeito de falar Que às vezes ele não coloca o S no final das coisas que são plurais Enfim O Matheus Nastergalli tá sensacional E lá na pré-estreia ele ainda falou que ainda se critica Que ele ainda não achou que tá perfeito Tipo, como? Como este homem pode falar isso? Motivo número 4 A série é muito engraçada É muito divertida É claro que é uma biografia Então tem momentos normais assim Da história Mas também tem muitos momentos engraçados Tiradinhas Coisas da própria vida dele que aconteceram Que foram engraçadas O que eu achei o ponto alto Desses dois episódios que eu assisti Foi quando o Zé do Caixão é convidado pra aparecer na TV Na verdade é o Zé do Caixão mesmo O José Mujica vai vestido como o Zé do Caixão Com a unha, com o chapéu, tudo E aí ele fala Que tem duas coisas na vida que você não se recusa Que é fazer sexo E aparecer na TV E número 5 Tem peitinhos Tem sexo Tem tudo aquilo que só a TV acaba Consegue nos fornecer E nós adoramos ver essas coisas, não é mesmo? Esse último motivo pode parecer um pouco idiota Muitos filmes e séries acabam tirando essas coisas Pra poder passar num certo horário Ou filme pra ser maior de 13 anos E não de 18, por exemplo Então eu particularmente gosto das séries Que mostram tudo Porque essas coisas São parte da vida Só queria deixar claro Que eu não estou sendo paga Pra fazer merchan Nada disso Eu realmente amei a série Quero muito que vocês conheçam A história do Zé do Cachão também Então é toda sexta no Space Às 10 da noite E não tem problema se você perder um ou outro episódio Porque cada episódio fala de um filme Então isso também é muito legal Que é uma série que você consegue assistir Se você por acaso perder um episódio Então vai lá conferir Se você não conhece a história do Zé do Cachão Busca conhecer Busca ver os filmes dele Que ele é muito sensacional Então é isso gente Curte o vídeo Assina o canal E até mais Tchau 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 Tchau